Meus seguidores, eu sou o Guilherme, menino do mar, se inscreve no canal e ative o sininho. Aqui tem um monte de pedras, eu vou sair revirando. Ó, esse cogumelo aqui é selvagem e tóxico, vocês não devem pegar assim pra comer. Lá daqui, ó, eu tinha visto uma, olha, uma formiga gigante. O apelido dela é trinca cunhão. Olha o tamanho dela perto do meu dedo. Tão vendo? Aí ela é muito grande, tem essas pedras aqui que eu vou revirar pra ver o que tem embaixo. Tão vendo? Não tem nada pra... Ó, saiu uma lagartixinha. Deixa eu virar aqui pra ver se não tem outra, eu vou atrás dela. Deixa eu tirar porque às vezes tem uma jararaca. Uou! Olha o tamanho desse escorpião, gente. Muito grande. Viu? É muito grande. Vamos revirar mais. Eu tô com cuidado aqui pra não ter jararaca. E esses escorpião vocês não devem pegar. Deixa eu ver mais pedras aqui pra revirar. Vamos dar. Ó, aqui, ó, pode ter bicho. Vou revirar. Ó, esse besouro aqui, quando vocês verem, não peguem. Que ele tem uma tinta aqui, se pegar em você, fica fedendo. Ele tem um trocinho que se pegar em você, fica fedendo. Pessoal, o tamanho desse escorpiãozinho que tem ali no final. Tão vendo? Não peguem, se vocês verem. E aqui, ó, como vocês podem ver, já tem um besouro diferente. Muito bonito. Vou levantar aqui o resto das pedras. Olha, essa aranha aqui, muito bonita, tá vendo? Se vocês verem uma aranha assim, não peguem. Porque pode ser venenosa. Olha o tamanho dessa lacraia que tem aqui. Muito bonita. Vou deixar ela aqui. Se vocês verem uma, não peguem. Vou pegar aqui um balde. Vou pegar um balde aqui pra colocar ela, pra vocês verem melhor. Vou colocar na frente dela. Viu? Ó, vou tentar fazer ela entrar na vasilha. Ela tá ali no cantinho. Tá vendo? Saiu o escorpiãozinho que tinha. Aí eu vou cutucar ela aqui. Viu? Aí eu vou tentar colocar ela dentro da vasilha. Ó, muito grande e muito bonito. Eu vou soltar ela longe daqui, porque pode ter outros bichos. Entendeu? Aí ela pode matar e tem crianças aqui, porque aqui é um terreno. Viu? Aí vamos revirar mais. Ficou nenhum bicho ali, não. Tchau. Aí aqui a paisagem, muito bonita. Por favor. E aí E aí